Música Estamos aqui no vlog aqui do Jusão Bio Olha só Caíque Pratina, cadê o Caíque Pratina? Olha aqui, o povo quer te ver Caíque Pratina, olha pra cá Olha pra cá, olha pra cá o povo quer te ver mano Olha o Andrew Que isso, não pode fazer esse novo canal mano Que isso, que isso Leve meu saco Caiu aqui Aê Não, mano, leva o vlog Leve o vlog Vai tomar no fundo Não, mano, leva o vlog 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 . . . . . Olha o tio Bil Olha o tio Bil Olha o tio Bil Tio Dombi Errou Caramba Olha o tio Bil Olha o tio Bil Olha o tio Bil Você atirou? Atirei, não derrubou Você não Você não Vamos comer Vamos comer Olha só o bobo, olha só a barca Eu já fui na barca Como tem o outro aqui? Oi? Olha o bobo Olha eu Nossa meu Deus Sim Olha oi Ó Oi 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 E aí Amém. 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 Já acabou? Não... Nem mais ainda... Olha que super divertido Tô gostoso Eu me sinto uma vibe de louco Eu me sinto chafado Eu me sinto loucão Eu me sinto doidado Como se eu tivesse lá na garrafa Eu me sinto doidado